Olá, eu sou o escritor Newton Nitro e esse é mais um NITO Dicas. Dicas e sugestões para escritores e roteiristas iniciantes. Uma das dificuldades que se tem ao escrever uma narrativa de ficção longa está em manter a coerência dos personagens. Então hoje, nesse vídeo, a gente vai aprender a criar um guia de personagens que vai ajudar a gente nisso. Por que manter a coerência é importante? Porque mudanças sem lógica nas descrições dos personagens, alterações psicológicas incoerentes com a trama, esquecimento de detalhes essenciais, por exemplo, podem atrapalhar, empobrecer a sua história e atrapalha a experiência do leitor. Quando se tem um ou dois personagens, os erros não aparecem tanto, é fácil de você controlar, mas quando os seus personagens se multiplicam, a criação de um guia de personagens pode ajudar muito a evitar esses problemas. E o que é um guia de personagens? Bem, um guia de personagens, também chamado de bíblia de personagens, são as anotações de todos os detalhes de cada um dos personagens principais ou relevantes da sua história. Guias de personagens são úteis como ferramentas de edição durante a reescrita, porque, lembra sempre, escrever é reescrever. E você pode consultar o seu guia para ter certeza, por exemplo, do sotaque específico de um determinado personagem ou da linguagem corporal peculiar de um personagem secundário. O guia de personagens também serve como uma ferramenta criativa, ou seja, como uma forma de criar e explorar a fundo os personagens das suas histórias. Alguns escritores criam os personagens antes da trama. Outros fazem o guia de personagens depois da primeira versão da história para ajudar nas reescritas. Eu, pessoalmente, uso algo híbrido. Eu crio alguns personagens antes da trama e depois eu vou adicionando no meu guia de personagens os personagens novos que surgem nas reescritas, além de também alterar os personagens criados anteriormente de acordo com o que vai acontecendo durante a trama. E é assim que está acontecendo lá, fazendo o Marchand, com o meu Marca da Caveira, que é o primeiro livro da trilogia Legião, da editora Redbox. Deve sair ano que vem, em breve. E o que vai nesse guia de personagens? Bem, basicamente, tudo que ajude você a compreender melhor os seus personagens. Então, uma das formas de criar um guia de personagens é dividir os detalhes dos personagens em diferentes categorias. Então, como sugestão, eu vou falar das categorias que eu uso para os meus personagens principais. Essas categorias são muito subjetivas e elas podem alterar de acordo com o tipo de história e de acordo com a vontade do escritor. Eu gosto de simplificar, então assim eu uso cinco categorias principais onde eu preencho com detalhes do personagem que eu estou criando. Então, as categorias são características físicas, características psicológicas, relacionamentos, biografia e arco narrativo. E em cada uma dessas categorias eu coloco os detalhes do meu personagem, do personagem que eu estou criando. A quantidade, ela varia, a quantidade de detalhes varia de acordo com o tipo de personagem, com os protagonistas ganhando mais detalhes, seguindo dos coadjuvantes ou personagens secundários com menos detalhes, e, se necessário, personagens terciários, que aparecem, por exemplo, apenas uma cena e que podem muitas vezes serem definidos com algumas frases. Então, vamos ver algumas perguntas que podem te ajudar a preencher cada uma dessas categorias. Então, categorias físicas. Como é o personagem fisicamente? Como é a sua aparência, rosto, corpo? Qual é a sua idade, altura, peso, cor dos olhos, etnicidade, cor dos cabelos? Como é a sua linguagem corporal? Como ele se veste? E como categorias psicológicas? Perguntas para as categorias psicológicas. Isso é para você ir fazendo, ir respondendo e descobrindo mais sobre o seu personagem. Então, psicológicas. Como é a personalidade do seu personagem? O que lhe é mais importante na vida? O que mais odeia na vida? Quais são as virtudes e os seus defeitos aos olhos dos outros? Quais são as suas virtudes e os seus defeitos aos seus próprios olhos? Para ele mesmo. Qual é a sua filosofia pessoal? Como é que ele lida com as próprias emoções? Como é que ele lida com os seus medos? O que ele faz no seu tempo livre? O que o motiva? Como é que ele fala? Como é que ele se expressa verbalmente? Seu vocabulário é amplo, limitado? Que tipo de expressões ele usa? Na categoria de relacionamentos você vai colocar, você pode se perguntar, fazer as seguintes perguntas. Quem são seus amigos? Quem são seus inimigos? Familiares? Como se relaciona com eles? Com quem se relaciona romanticamente? Como é que é essa relação? A que grupo social ele pertence? E qual o seu papel dentro desse grupo? Quais são os outros grupos sociais com que o personagem se relaciona? Como é que é essa relação? Na categoria biografia, onde nasceu? Onde cresceu? Que tipo de educação ou de treinamento ele recebeu? Quem foram seus amigos ou inimigos de infância? Quem foram seus pais ou quem foram seus cuidadores enquanto ele crescia? Como eles o influenciaram? Qual é a memória mais feliz e a memória mais traumática da sua infância? Quais foram as experiências mais marcantes do seu crescimento? Como é que ele se tornou? Aqui basicamente essas perguntas para a gente saber como é que ele se tornou quem ele é no começo da narrativa ou quando ele aparece na narrativa. E o arco narrativo, que são as mudanças que ocorrem no seu personagem, o arco de personagem também, é o que acontece com o personagem no começo, meio e no final da narrativa? Outra pergunta, como seus relacionamentos, como suas ideias, filosofias, crenças, desejos, como é que eles mudam ao longo da narrativa? Sua visão de mundo e sua visão de si mesmo se transformam ou ela é confirmada na narrativa? E com essas perguntas você terá o seu guia de personagens. Então é isso aí por hoje, pessoal. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no Nitro Blog. E para quem quiser trabalhos de leitura crítica, traduções, revisões ou aulas de inglês por Skype, é só entrar em contato comigo. Um grande abraço e vamos escrever, porque escrever é doido demais. Até! Tchau!